Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, dia 14 de 4 de 2021 foi aberta as compotas da barragem de Atalho, vocês que nos visitam e ainda não são inscritos se inscreva e ative o sininho olha as lindas imagens, faça uma visitinha também no canal do amigo Erivando Aventuras e Pescaria e se inscreva ajudando o canal do amigo E ative o sininho E ative o sininho